O coração do céu, foi a abertura do livro, até aqui tudo tranquilo. Agora nós começamos uma série de julgamentos. Quando vocês leem os julgamentos, o que vocês sentem? Pelo que eu tenho no capítulo 6, já é o cumprimento do livro. Nós vamos ver o que você sente quando você começa a ver o que Deus vai fazer, o que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer. Alegria e expectativa. Alegria e expectativa. O que mais? Alguém mais sente outra coisa diferente? Um pouquinho de medo. Um pouquinho de medo? Por quê? Ah, sei lá. Uma coisa assim que está muito grandiosa. É. Sempre acha que não vai estar tão de acordo. Como não vai estar o quê? De acordo. Preparado. Preparado? Por que não? Mas aí, ao mesmo tempo, você volta lá. Deve ter uma interação lá e tudo que tudo bem. É uma coisa que eu quero deixar muito clara. Nós vamos estudar coisas que são assustadoras. Mas nós temos uma certeza que deve ser muito forte dentro de nós. E eu quero ter certeza que todo mundo tem essa certeza. Amém. Nós só podemos estudar com tranquilidade isso que estamos estudando se nós tivermos uma certeza absoluta. Você sabe qual é? A salvação. A salvação. A salvação. E que por causa da salvação, o que nós temos de Deus? A proteção. A proteção. Que tudo que tiver que acontecer nesse mundo, Deus vai estar cuidando de nós. Vai nos estar protegendo. Então, nós precisamos entender que nós não temos que temer, ainda que as coisas que Apocalipsis fala sejam coisas temerosas, coisas difíceis. Quando a gente pensa, ontem eu estava revisando, passando, acertando a classe e eu estava pensando, realmente viver isso não é fácil. Mas o ponto é esse. Não é fácil se nós não tivéssemos Deus. Não seria fácil se Deus não estivesse cuidando da gente. E ele vai dar um escape, ele vai dar principalmente porque nós vamos entender muitas coisas a respeito do que vai acontecer no estudo de hoje. Vamos começar, como sempre fazemos, a leitura do texto do capítulo 6, para nós entendermos. E nesse capítulo 6, nós vamos ver a abertura de 6 selos. São 7 selos, mas nós vamos ver a abertura de 6 no capítulo 6, tá bom? E nós vamos ver algumas coisas sobre esse capítulo. Eliane, pode começar para a gente? E, havendo um cordeiro aberto com um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia, como em voz de trovão, Vem e vê. E olhei eis um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi lhe dar uma coroa e saiu vitorioso para vencer. E, havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal, dizendo, Vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco e o que sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. E ouviu uma voz no meio dos quatro animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e três medidas de cepada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E, havendo aberto o quarto selo, ouviu a voz do quarto animal, dizia, Vem e vê. E olhei e eis um cavalo amarelo e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno conseguia. E foi lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra com a espada, e com fome, e com peste, e com as férias da terra. E, havendo aberto o quinto selo, vi demais de voltar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como e foram. E, havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande temor de terra, e o sol tornou-se negro, como o saco de Sicílio, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, enquanto a figura lá no seu discípio, os seus filhos deles. É a palavra por um vento forte. E o céu? E o céu retirou-se a um livro que se enrola, e todos os montes e linhas foram reúvidos do seu lugar. Aqui, outra vez, Eliane? E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos certos, e todos livres, se esconderam nas cavernas e nas rochas montanhosas. E diziam aos montes e aos rocheiros, caia sobre nós, e escondei-nos do rosto. Daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, essa é a pergunta que nós ficamos com ela. Vamos ver. Eles estavam tão apavorados e diziam aos montes e rocheiros, caia sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono. Quer dizer, de Deus. E da ira do cordeiro. E a pergunta que fica é, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? E eu sei que esse é o medo, é a coisa que fica dentro de nós. Quem poderá subsistir? O que acontecerá diante dessa ira do cordeiro? De tudo que vai acontecer? O que vai acontecer? Nós vamos dar uma olhada e vamos entender o que vai acontecer. Primeiramente, eu queria que nós pensássemos um pouquinho que essa parte do Apocalipse 6 está relacionada com as 70 semanas de Daniel. Alguém já ouviu falar das 70 semanas de Daniel? Nós sabemos que um período já foi cumprido. Foram 62 mais 7. É interessante que a Bíblia quebra pedacinhos assim, né? 62 semanas mais 7 semanas já aconteceram. 62 mais 7 dá quanto? 69. E isso quer dizer que para 70, falta uma semana. E o ponto é, essas 69 que aconteceram antes da morte de Cristo, até antes da morte de Cristo. Ali parou a contagem das semanas e nós estamos vivendo a era da igreja. E depois da era da igreja, vai acontecer a última semana. E nós vamos entender que em Daniel 9, 24 diz 70 semanas são decretadas para o seu povo e a sua cidade santa. E ele continua dizendo, o fim virá como uma inundação. Como é uma inundação? De repente. De repente, forte, arrasador, né? Então o fim virá assim. E ele diz mais, com muitos ele fará uma aliança. E ele não está falando de Jesus aqui não. Vamos ver se vocês descobrem. Que durará quanto? Uma semana. Uma semana. A justa semana que está faltando. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo, será colocado o sacrilégio terrível. Até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. De quem está falando? Do anticristo. Do anticristo. Então nós vamos ver que, na realidade, o que ainda está acontecendo? Nós temos ali a primeira vida do Senhor Jesus, onde está a cruz vermelha. Dali, até ali aconteceram as 69 semanas. Dali, até a outra flecha azul, é a era da igreja. É o momento que nós estamos vivendo. O que vai acabar a era da igreja? A era da igreja vai acabar com o arrebatamento. Quando os salvos serão levantados e levados para o céu. Por isso é uma das coisas que eu digo a vocês, que nós não precisamos temer. Eu sei que existem três posições. O pré, o meio tribulation e o pós-tribulation. Veja, antes da tribulação, no meio da tribulação e no final da tribulação. Tem pessoas que acreditam de formas diferentes. E a Bíblia dá liberdade porque não existe uma coisa que Deus disse vai ser nesse tempo. Mas o ponto é o seguinte, conhecendo o meu Deus, como eu conheço, o que eu espero dele é exatamente isso que alguns dos versos nos asseguram. Que nós vamos antes. Porque ele não vai nos permitir passar por essas coisas. Então, nós podemos levantar. Aí eu digo, se você acredita na mid-tribulation, na metade da tribulação, que você vai passar três anos e meio e ser levado, muito bem. Se você acredita que você vai passar toda a tripulação e ser levado, tudo bem. Eu espero que você é lá em cima. Eu vou antes. Eu também. Eu vou antes. Certo? Então, você não tem que acreditar como eu. Mas o ponto é, se você for deixado, Deus vai cuidar de você. E se você for deixado, é muito importante que você escute isso. Que eu vou tentar repetir muitas vezes. Se você for deixado, não faça com os contos de Deus. Não aceite. Faça tudo de errado que você puder fazer contra ele, para ele te matar rapidinho. E você ir para o seu óbito. Porque o melhor possível que você pode ter, depois que começar a tribulação, é ser morto e ir para o céu. Fora disso, não tem mais nada que seja bom por aqui. Então, a primeira coisa, se você ficar, pode ser logo revolucionário. Tudo de revolta que você teve na sua vida, que você não conseguiu resolver, resolve com o anticristo. Joga tudo sobre ele. Então, ali onde está o arrebatamento, os santos vão ser levados, a igreja vai ser levada. E aí começa a tribulação. Sete anos de tribulação. É interessante que a Bíblia fala, uma semana está faltando. Mas essa uma semana não são de sete dias. Essa uma semana são de sete anos. E esses sete anos são divididos. Porque a primeira metade, três anos e meia, o anticristo vai querer dominar. Ele vai negociar, ele vai manipular, ele vai fazer tudo o que é próprio dele. Mas bonitinho, fazendo de conta que ele é ótimo. Na metade, ele joga, ele vira o jogo e ele vai mostrar as suas unhas realmente. E aí a coisa fica muito mais feia ainda. Então, nós sabemos que esse tempo de tribulação, enquanto isso, nós estamos lá em cima. Depois vai vir, esse tempo de tribulação acaba com a volta de Cristo, a segunda volta de Cristo. Uma vez que ele vem, começa o milênio, vai haver o juízo final, que é o juízo do trono branco, e vai haver a eternidade. O trono de Cristo, que nós falamos, vai acontecer aonde? Ele não está ali no desenho. Mas ele vai acontecer em que ponto? A nossa presença, nós vamos aparecer, comparecer diante do trono de Cristo. Em que parte? Acho que no juízo. Não no juízo final. O juízo final não é para nós. O juízo final é só para quem não aceitou a Cristo e tem contas a pagar e receber sua sentença no inferno. O juízo final é para o trono branco. O juízo de Cristo, nós não vamos comparecer diante do trono branco. O juízo de Cristo está acontecendo durante o tempo dos sete anos de tribulação. Quando a igreja sobe, houve o arrebatamento, lá em cima, enquanto está havendo os sete anos aqui, nós vamos estar lá diante do trono de Cristo e vai haver a bodas do cordeiro. Vocês já ouviram falar das bodas do cordeiro? É nesse tempo, durante esses sete anos de tribulação, que vai acontecer a festa a bodas do cordeiro. Então nós vamos estar lá em cima, celebrando, como o pastor disse hoje, celebrando, cantando, tendo tempo gostoso com a gente, na presença de Cristo, enquanto aqui embaixo vai haver a tribulação. Isso é o que eu acredito. Oi? Pode fazer o que eu acredito. É porque se a gente tem toda a certeza desse acontecimento, as bodas vão acontecer nesse período, por que tem cristãos que morrem de medo da grande tribulação que vai estar aqui? Porque não conhece. Apocalipse foi escrito para nós termos conhecimento, certeza e tranquilidade. Se nós entendermos Apocalipse, Apocalipse não é um livro de assustar, é um livro de revelar, é de dizer, olha o que vai acontecer, olha do que eu estou livrando vocês. Cuidado com isso, cuidado com aquilo, esteja bem, esteja seguro de que você aceitou a Cristo, esteja seguro de que você está seguindo, porque vai ter muita gente que aceitou a Cristo e vai ficar. Porque não está vivendo a vida de acordo com o que Deus pediu, não está obedecendo a Cristo, eles vão ficar, ainda que tenham aceito a Cristo, que conheçam a Cristo, eles vão ficar. Então, se você ficar, por isso que eu disse, se você ficar, confronta o anticristo rapidinho, e dá um jeito de ser morto e ser mandado lá para cima, porque nós todos vamos estar lá esperando por você. Eu tenho uma pergunta também. Então, aí vai acontecer entre os sete, ali no período dos sete anos de tribulação, você comentou, né? Só que daí tem as duas testemunhas que vão ser enviadas, que morrem lá, que a gente já viu, que morrem lá, que estão três dias mortos, e eles vêm, eu acredito, já foi falado também, para aqueles que ficaram e que têm uma última chance. É, mas tudo isso vai acontecer... ...do último os três anos e meio. Desde o período de tribulação, quer dizer, esses que vão ser aceitar a Cristo durante a parte da tribulação, praticamente, se você tem a Cristo, você vai ser morto logo no início, porque você não vai aceitar a marca. Você não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder fazer nada. Então, se você não morrer degulado, você vai morrer de fome. Então, mas aí... Então, e nem vai durar muito quem já aceitou. Segunda coisa, são as pessoas que vão aceitar durante o tempo. E ali, se você olhar, diz que o coração da maioria vai estar endurecido, que ainda vendo, ainda vendo que foram arrebatados, foram levados, eles não vão aceitar. Ah, então faz sentido, então, com aquela parte que fala... Desculpe, não quis me interromper. Com aquela parte que fala assim, que quem são aqueles que estão esperando... E você vai ver ainda que vão ter alguns poucos que vão sendo mortos. E até tem uma parte aqui que a gente vai ver, que Deus fala que Ele não está trazendo ainda a justiça, que Ele está pretendendo, porque Ele está esperando por aqueles que ainda vão chegar. Que vão sendo mortos gradativamente durante a tribulação. Porque alguns vão dar um jeitinho de pegar uma comida aqui, outra ali, e outra ali. E vão fazer uma coisa aqui, outros guardaram, alguém armazenou. Por um tempo ainda vai esticar. Mas Deus está esperando que todos os que vão ser salvos, que Ele já sabe quem são, cheguem. E a hora que chegar, Cristo vem. Acabou, fechou. Fechou o lugar. E aí, todos os julgamentos vão acontecer. Entendeu? O arrebatamento vai vir antes dos sete anos de tribulação. Então, o que nós estamos vivendo agora é uma ante-sala, é uma sombra do que será a tribulação. Irmãos, o nosso que estamos vivendo ainda, muito bem. Se vocês pararem para analisar realmente o que Apocalipse diz, a coisa não é simples, não. Isso que nós estamos passando hoje, não é nada. E eu sei que vai ficar muito pior ainda, antes de chegar a hora da tribulação. Antes da gente ser arrebatado. Mas tudo que nós vamos vivendo, e tudo que pode acontecer, não vai ser problema ainda. Porque é possível ser suportado. A hora que não for, Deus leva a gente. Não tem mais, entendeu? Eu não sei, mas é interessante. E a gente percebe que ninguém está fazendo de tudo que ele pode para tirar essa certeza da igreja, da noite. Diluir a verdade, esconder as coisas. Eu vi essa semana, porque eu fiquei estarecida, não sei quantos, talvez quem não tem criança, não, não, dando livro. Mas aquele, o Lerner, a tradução do Lerner, eles lançaram um filme, não sei se é tão novo, mas sei que eu vi o Lerner, da sexta-feira, da Cadê Minha Sobrinha. E eu fiquei estarecida, porque ele mostra tudo assim, você percebe que é um cenário desse final dos tempos. E tem um homem vestido de branco, barba, não sei quem, africano, inglês, assim, eu não consigo perceber tudo. Mas aí, ele é como se ele fosse um ancião, tipo assim, é um ancião, está no inglês, e os outros são super-heróis, super-heróis, né? E eu sei que no final, aparece ele, vem todo esse cenário, do final dos tempos. E aí aparece o cenário que o ancião é morto, sabe? Aí ele vai e vira para o aluno, super-heróis, e fala, poxa, mas como é que tem algumas promessas, o que você falou? Aí ele diz a profecia, e a profecia? Aí o ancião vai, no último suspiro dele, diz assim, a profecia era tudo mentira. Gente, isso aqui é tão diabólico, tão fritinho, e eu fico triste, porque os pais estão comprando, porque o Lerner é uma gracinha, né? Ele não está bem, mas não tem, as pais não se cuidam, a minha sobrinha, acho que ainda nem parou para ver a mensagem daquele filme. Então nós temos que estar muito cuidadosos, porque nos últimos tempos é isso que vai acontecer continuamente. A tentativa de diluir, de acabar, de ir contra, então nós temos que estar muito seguros naquilo que a gente acredita. Porque vai ter hora que você vai falar assim, ué, onde está a verdade? Será que é isso ou aquilo? Mas isso aqui soa tão bem, e o ponto não é soar tão bem, está na Bíblia ou não está na Bíblia? Deus disse e Deus não disse, esse que é o ponto, não tem que soar bem, o problema é estar ou não estar na Bíblia. Muito bem, continuando ali, nós vamos ver o que nós já tivemos há 69 semanas, o intervalo agora é essa era, essa idade que estamos vivendo da era da igreja, e a última semana começa com Apocalipse 6, quando a igreja arrebatada é o início da tribulação. Então nós vamos ver as coisas que vão acontecer, nós temos que entender que hoje estamos tendo uma grande ênfase no Deus é amor, Deus é um Deus de amor, e muitas vezes se ignora que Deus é um Deus de justiça e de juízo. Nós não podemos somente entender Deus numa parte do seu caráter, nós temos que entender Deus completo, Ele é um Deus de amor sim, muito amor, e Ele tem dado oportunidades e oportunidades e oportunidades a nós, mas vai chegar o momento que Ele vai parar e vai ser o Deus de juízo que Ele é, e Ele vai colocar as coisas no lugar, e Ele vai botar as contas em dia. Então nós não podemos ignorar o caráter de Deus completo, né? Apocalipse 6 então é o começo da ação da justiça de Deus, então nós podemos ter, hoje às vezes a gente fica na dúvida, será que ainda vai haver justiça nessa terra? Tem tanta coisa, coisa errada acontecendo, onde está a justiça? Não se preocupem, ela está onde sempre esteve, na mão de Deus, e Ele vai botar, fala. E essa estatística do ano passado, nos Estados Unidos, caiu muito a crença de cristãos verdadeiramente na Bíblia, muitos cristãos já não acham que a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus. Muitos dizem que ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra, então que parte disso é história, tudo isso é o ataque do inimigo para fazer a gente... Mas esse é o ponto, nós temos que estar preparados para isso, nós não podemos ficar escandalizados, nós não podemos ficar tristes nem comprometidos na nossa fé por causa disso, porque isso é parte do programa dos últimos tempos. Nós temos que ouvir muito, conversar muito, saber muito sobre o que Deus vai fazer, para que a gente não fique assustado quando as coisas aconteçam. A gente não tem que se escandalizar, o mundo é por aí mesmo que ele vale, e nós temos que ser forços o suficiente para não sermos enganados. E a única coisa que vai nos manter firmes é o conhecimento da palavra, certo? Então, outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, é que João, quando viu os selos, ele teve um grande temor. Vocês entenderam, quando falamos sobre isso, no domingo retrasado, por que que João temeu? Qual foi a razão de João ter temido tanto que chorou, porque ninguém havia sido encontrado para abrir o selo? Qual foi o temor dele? Tem que ser o eterno. Por quê? Porque o único que poderia abrir o selo e trazer a salvação era Jesus Cristo, que era ele, o poder... Então, a salvação foi feita, a salvação já foi dada, mas tem uma parte do programa de Deus, que não aconteceria se os selos não fossem abertos. Que parte é essa? Salvação. Não, a salvação já foi feita. O julgamento. O julgamento. Por que que o julgamento é importante? Eu quero que isso fique bem claro na cabeça de vocês. Por que que o julgamento é importante? Deus tem um plano. Salvação foi parte do plano de Deus. Mas o plano de Deus não acaba na salvação. A terra, nós todos fomos contaminados pelo pecado. E o pecado está ao redor de nós, e muitas vezes em nós. Então, Deus tem que limpar a terra, limpar a nós todos, limpar essa situação que nós criamos dia após dia. Isso só vai acontecer com o juízo. Porque Deus é um Deus justo. Se Ele não punir todo o erro, Ele é injusto. Tudo que Ele fez no passado, tudo que Ele tem feito para castigar um e outro, e situações e nações e tudo mais, e levantar umas e abaixar outras, se Ele não continuar no mesmo padrão, Ele vai ser injusto. Então, tem que haver o juízo de Deus sobre a terra, porque a terra se contaminou com o nosso pecado. Então, se não houver o juízo de Deus, a redenção final, a transformação do corpo em corpo glorificado, tudo mais não vai acontecer. A bodas do cordeiro não vai acontecer. Entendeu? Nada disso aconteceria. Um milênio. Um milênio. Então, João, porque ele era humano, ele não estava entendendo que Deus não pode ser burlado, que os planos de Deus não podem ser evitados. Que Deus, quando fez o plano, ele já tinha a sua opção do plano. Então, João sentiu como gente o temor de que ninguém pudesse abrir, e uma vez que o rolo não abrisse, nada aconteceria. A limpeza da terra não aconteceria. Mas aí foi o que o ancião disse, não se preocupe, existe alguém que pode. E ele, então, apresentou Jesus, o leão de Judá, que é aquele que pode. Então, se ninguém fosse abrir os selos, o pecado seria o vencedor. No final das contas, o pecado venceria. Não haveria juízo, a maldade cada vez aumentaria mais, e se nós pensamos que as coisas são difíceis, se a hora que o Espírito Santo não estiver aqui, e a hora que a igreja estiver levantada, o Espírito Santo com ela, aí se vai ver o que é difícil. Não, porque uma vez que a gente levante, que Deus nos leve, o Espírito vai conosco, porque ele não tem mais em quem que habitar. Ele não tem por que ficar. Então, as coisas realmente vão ser um inferno em vida. E o Apocalipse 5 fala disso. Na abertura dos selos, então, é como que Deus colocando um pingo no inciso. Exato. Agora chegou a hora das contas finais. Então, vamos resolver todas as coisas que não foram julgadas ainda. Tudo aquilo que a gente fala, Senhor, vai ser injusto? Senhor, por que isso não acontece? Por que a pessoa não paga? Por que aquilo não... Entendeu? Tudo aquilo que está acumulado vai ser julgado nesse tempo. Tudo vai ter sua resolução aí. Então, esse é o ponto que a Bíblia fala. Nada ficará oculto. Tudo que está oculto vai vir à luz. E Deus está vendo tudo o que está acontecendo. Ainda que Ele não cobre tudo ao momento, vai chegar o momento de ser cobrado. Então, a gente pode ficar tranquilo com tudo. Como eu sempre costumo dizer, nós somos príncipes e princesas. Nós somos filhos do Rei. Por isso, na nossa cabecinha linda, não deve entrar vingança. Não deve entrar maus pensamentos. Tudo que for vir contra nós, a gente deve olhar e dizer, Pai, está vendo o que fizeram comigo? Toma conta. Esse é o problema. E a gente fica lindo e maravilhoso como sempre. Porque nós somos princesas, príncipes, e nós não temos que estar sujando a nossa mão com vingança, com maus pensamentos, com raiva, com ódio, com... Como é que a gente fala mais? Amargura. Isso mentira de nós. Então, no nosso coração, tem que abrigar amor, alegria. Nós não podemos ser manipuladores. Nós não podemos estar usando a fraqueza do outro contra o outro mesmo. Entendeu? A gente não foi peito para viver na baixeza. Nós somos príncipes e princesas. Então, esse é o modo como a gente deve viver. Livre e aberto. Apocalipse 5 fala que um ancião diz, Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os sete senos. Quer dizer, já era parte do plano de Deus. Quando Jesus veio, ele não veio só trazer a salvação. Ele veio trazer a salvação e, ao trazer a salvação, ele se tornou aquela pessoa única no universo que poderia abrir os senos. Então, isso já estava escrito. Já estava resolvido na mente de Deus. O capítulo começa com um convite. Vem e vê. E, nesse momento, o que é que vê? Quando o primeiro convite é feito, nós vamos ver que vão aparecer quatro cavalos e seus cavaleiros. Uma pergunta. Esses cavalos e cavaleiros, é a primeira vez que eles aparecem? Não. Não? Onde eles já apareceram? Esse aqui é... Zacarias. E Zacarias, se você parar em Zacarias, você vai ver o profeta Zacarias tem uma visão semelhante a de João. E eu sei que muita gente nunca pensou nisso e nunca ligou. Ainda que lendo a Bíblia toda, às vezes, a gente não compara uma parte com a outra. E esses quatro cavalheiros estão aí em Zacarias. E olha só, o capítulo 1, verso 8, diz Durante a noite tive uma visão. Zacarias falando. Apareceu na minha frente um homem montado no cavalo? Aí está o primeiro. Depois, no capítulo 6, verso 8, diz Estes são os quatro espíritos dos céus que acabam de sair da presença do soberano da terra. Então nós temos aqui a descrição de quem são esses cavalheiros. Esses quatro cavalheiros são espíritos governados por Deus. E aqui em Zacarias, o interessante, se você ler toda a história, você vai ver que eles são mandados por Deus para circular toda a terra. Vocês vão ver que os cavalos pretos vão em direção ao norte. Então, Israel, Estados Unidos, do hemisfério, da metade do globo para cima, esses cavalheiros pretos caminham nele. Tem cavaleiros brancos que vão em direção ao ocidente. E o que ele fala aqui? Porque você vê, norte e sul, quando ele fala ocidente, não é norte nem sul. Na realidade, uma outra forma de fazer a tradução de ocidente seria vão com eles, os acompanham. Então os cavalos brancos acompanham os que vão pelo norte. E tem os cavalos malhados que vão para a terra do sul. Terra do sul é para baixo da metade do mundo. Toda a América do Sul e os países África e todos esses países mais pobres. Então esses cavalos estão correndo por essas terras. E o interessante que fala aqui é que esses cavalos correm pela terra e reportam para Deus como está a situação. E eles ficam controlando tudo como acontece. Se você ler Zacarinhas, você vai ver toda a história que vai sendo dita. Então não é a primeira vez que eles aparecem. Eles já estão por aí rodando. Só que eles estão esperando a ordem de cumprir o papel deles. Por enquanto eles estão observando, olhando, caminhando, interagindo, mas não cumprindo nada específico de Deus. Quando chegar a hora do juízo, quando a igreja levantar, Deus vai dizer agora está na hora de trabalhar. Vocês já sabem muito bem quem são cada um deles. Está na hora de atuar naquilo que é preciso ser atuado. Então eles vão entrar e agir, certo? As grandes advertências. Elas começam com o primeiro cedo. Um dos quatro animais, lembra dos quatro que a gente falou? Um tinha afeição de que? Leão. Leão. O outro? Um boi. Um boi. O outro? Um curso. Um o quê? Um curso. Homem. Não, homem. Homem e águia. Então os quatro vão aparecer. Então um dos quatro disse, vem e vê. E a voz deles, forte como um trovão, né? E ele diz o quê? Viu o cavalo branco. O que ele tinha na mão? Um arco. E trazia na sua cabeça uma coroa. Então nós vamos ver o que isso significa. Ele tinha, trazia na sua mão um arco e a coroa que ele carregava na sua cabeça. E é interessante que se nós olharmos toda a descrição, a coroa que ele trazia na cabeça dele não tinha nada escrito. Muitas vezes pessoas fazem a mistura e fazem uma confusão danada com esse cavaleiro branco, com Jesus, que vai vir num cavalo branco. Se você olhar a descrição dos dois, são completamente diferentes. Nunca pode ser Jesus aqui. Porque Jesus, ele tem a coroa escrito, santo e justo, fiel e verdadeiro, na sua coxa tem algo escrito. É totalmente diferente. Os olhos de Jesus são como chama de fogo. Esse cavaleiro não tem nada a ver com isso. É um outro cavaleiro que está andando num cavalo branco, mas não tem nada a ver com Jesus. Então essa confusão não pode ser feita, tá bom? Não é Jesus, nunca é Jesus. Muito bem, vamos dar uma olhadinha nesse cavaleiro branco. Primeiro, branco, significa vitória nesse caso. E o cavaleiro só traz um arco. É a única arma que ele tem. Ele traz um arco. E o que significaria o arco? O arco é uma arma, mas não é uma arma de destruição em si. Principalmente que ela só pode atirar em um alvo de cada vez. Então ela é uma arma de poder, mas não de destruição. Então no caso ele vem e busca dominar, ele busca vencer. Esse cavaleiro ele negocia, ele intimida e ele tenta vencer sem fazer guerra. Isso quer dizer o que? Que ele tem uma boa lábia, né? Ele tem uma boa conversa. Então o que acontece? A coroa não tem nenhum nome escrito. Não está identificando quem é o cavaleiro. Mas a coroa dá uma sensação de poder. E esse poder que ele tem é de persuasão, de convencer. Ele tem o poder de conseguir fama e admiração para ele mesmo. Ele convence as pessoas, ele consegue fazer a pessoa que está pensando diferente, pensar do jeito dele. Ele tem aquele poder. Então a gente tem que ficar muito de olho. Muito cuidadoso com os de boa lábia, tá bom? Ele seria o Messias com um M pequeno do últimos tempos, tá? Ele vai tentar juntar tudo e a grande característica dele vai ser uma falsa unidade. Ele vai conseguir convencer as ações e conseguir por um tempo juntar e uni-las dando uma impressão de unidade. Mas na realidade, ele vai estar fazendo isso que a Vera falou, que já está sendo preparado. Ele vai preparar o povo, o ser humano, para o evangelho do inimigo. É isso que ele vai estar fazendo. Preparando as nossas mentes. O que você acha que esses tantos filmes e cartoons de guerra, destruição e tudo mais, e monstros, que estão, que vem enchendo a cabeça das nossas crianças, o que que é isso? Estão preparando eles para não se assustarem com os demônios, com as coisas que vão aparecer. Porque tudo isso já é natural na vida deles, eles já estão com a cabeça cheia dessas coisas. Então nada disso vai ser diferente. Então ele vai trazendo. Na realidade, a maior parte dos comentaristas, eu achei poucos que não estavam de acordo, mas a maior parte dos comentaristas diz que esse cavaleiro é o anticristo ou é o espírito do anticristo. É alguém como o anticristo. Então, porque ele faz exatamente tudo que a Bíblia lá no final, mais em Apocalipse, descreve o que o anticristo faz. Então ele abre essa possibilidade, ele abre essa situação. Já podemos ser ele, porque a Bíblia não é definitiva, mas a maioria dos comentaristas entende que esse é o anticristo, que já entra fazendo essa confusão toda. Interessante que a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira, né? Então ele vem, como você falou, tem uma boa lágrima para enganar. E aí ele faz o que? Ele diz que o errado é certo. Ele vai tentar convencer, ele vai convencer muitos, que o errado é certo. O branco é negro e uma coisa é outra coisa. Que nada é o que é. A gente já tem vivido pouco isso? Não, já. No meu trabalho eu encontro isso todo o tempo. Eu, às vezes, eu sou obrigada a não dizer certas coisas por lei, mas eu vejo as pessoas falando. Sabe? Eu sei que Deus não quer assim. Eu sei que é pecado. Mas eu vou fazer e confiar na graça de Deus. Gente, que desculpa. Me dá vontade a feitar o desculpa. Porque como que você pode saber o que Deus quer, saber que Deus não quer claramente o que você está fazendo e vou fazer porque quero fazer e vou confiar na graça de Deus? Isso é pura mentira, pura engano. Porque não vai haver graça de Deus para rebeldia descarada. Não vai haver graça de Deus. Se eu sei e faço porque quero, eu tenho que aguentar as consequências. Então, muita gente está sendo enganada muito cedo. Já agora, isso já está acontecendo. O inimigo já está conseguindo enganar e mostrar que as coisas não são exatamente o que são. O outro cavalo, o segundo selo, abre e o segundo animal diz o mesmo. Vem e vem. E o que é que eles veem? Um cavalo vermelho. E olha o que ele foi dado a ele. Que tirasse a paz da terra. Que matasse uns aos outros. Ele vai estimular que um mate ao outro. Provoque, haja brigas entre pessoas. E ele vem com uma grande espada. E a grande espada é diferente do arco. O arco tem poder, mas é mais persuasivo. A espada é para matar. Ele vem mesmo para conseguir criar situações de morte, de dor. O cavalo vermelho é violência. Ele está envolvido em derramamento de sangue. Certo? A direção desse cavaleiro não é definida. Na realidade, o que a gente entende é que ele passa por todas as direções. Então, ele vai estar andando por todo o mundo. E o que ele vai fazer? Provocar conflito, discórdias, entre os povos, nas famílias, com os amigos, no trabalho, nas nações. O ponto dele é criar confusão. Muita confusão. E eu não sei se vocês já olharam como os jovens hoje estão irracionais com certas situações. Tem coisas que você vê tão claramente e diz, isso aí não é para fazer tanta baldúrdia. Não é situação, é se posicionar. Mas eles perdem o controle e perdem a calma com muita facilidade. Então, nós estamos vendo que as pessoas estão ficando mais agressivas, mais responsivas ao dano, ao mal, mais reativas a tudo. E isso é uma parte disso que vai acontecer. Se agora está difícil, imagina depois. Vai ficar muito mais. O terceiro é o animal que vem, ele diz, é um cavalo preto e sobre ele estava sentado um que tinha uma balança na mão. E ele diz o seguinte, ele dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, três medidas de cevada, azeite, cuidado, cuide do azeite e do vinho. Então, o que nós vamos entender desse terceiro? O terceiro, o preto, é sinal de pobreza, necessidade e fome. E é isso que ele está trazendo. O cavalo preto está trazendo pobreza, necessidade e fome. A guerra, porque lembra que o vermelho já está agindo? Então, existe guerra. Na guerra não tem tempo para alma, para romantismo, para boas ações. Não vai dar tempo nem de enterrar seus mortos, nem de botar uma cruz onde alguém foi enterrado. Porque a coisa vai estar acontecendo, a destruição, a perseguição, tão grande todo o tempo, que não vai dar tempo de nada. E vai ser um mundo faminto. Olha só, quando ele diz isso aí, uma medida de trigo por um dinheiro, você sabe o que significa? Que a pessoa vai ter que trabalhar um dia inteiro para pagar um prato de comida. E esse prato de comida não vai ser suficiente para ele só. Ele tem que pagar por esse prato de comida e dividir o prato de comida com a sua família. A única coisa que vai dar o salário de um trabalhador de um dia é um prato de comida. A ser dividida por toda a família. Imagina a fome que vai ficar. E vai ter situações, opa, vai ter situações onde você vai ter que escolher quem vai comer. Vai ter situações onde, sabe, tem que ver quem vale a pena. Quem não está doente, talvez, quem não está ferido, vai comer. E quem está, vai ficar para morrer. Porque não dá comida para todo mundo. Vai ter que ser feita certas decisões muito difíceis nesse tempo. O quarto selo abre um cavalo amarelo. E diz que o nome dele era morte e o inferno o seguia. E foi dado o poder de matar o quê? A quarta parte da terra. E aí nós lembramos de nossos estudos de símbolo. Com espada, que significa guerra, a fome, peste e feras da terra. O que é feras da terra? Feras do campo, feras da terra do nosso estudo de simbologia. Demônios. Demônios. Então, nós sabemos que os demônios vão estar soltos. Então, tudo isso vai estar atacando o povo. Guerra, fome, peste, doenças, né? E as feras do campo. Vão estar soltos. Nós vamos ver que o cavalo amarelo, ele traz doença, peste, epidemia, guerra química. E essa famosa ebola que nós estamos vendo correndo por aí. Os poucos alimentos, às vezes, vão ser destruídos. Aquele pouco que tem. Imagina uma epidemia de ratos. Comendo tudo, destruindo tudo. Nós já sentimos assim, mais ou menos, não sentimos na pele, mas nós já entendemos. Você sabe que em Nova York é uma cidade, você tem uma cidade em cima da terra e embaixo da terra. Em cima da terra vem as pessoas, embaixo da terra vem os ratos. Nova York é assim. Você tem que ter muito cuidado no que é comer em Nova York e onde comer. Porque a maioria dos restaurantes tem subterrâneos e a comida é guardada e é feita no subterrâneo. E lá é a terra dos ratos. E nós já tivemos em alguns lugares lá que a gente teve que sair, porque depois que ordenou a comida, ali eu estava passando. A gente dizia, obrigado, desistir, bom para outro. Você tem que ser realmente cuidadoso e ver onde você vai comer. Então, já pensou isso tudo atacando, destruindo, por que eles vão ficar famintos? Não vai haver louco, comida para ninguém. Vai doenças fabricadas, essas pesquisas que o exército faz, que os cientistas fazem, vão perder, vão ficar sem controle. Muitas dessas epidemias vão ser soltas. Ataques químicos, você vai ter doenças e não vai ter remédio para ter tratamento para a doença. Você vai ter que escolher quem vai viver e quem vai morrer. E você passa a ter essa noção de como isso vai ser difícil, porque outra vez eu estou dizendo a vocês, nós vivemos uma situação que não é nada. Mas eu não sei se vocês estão tendo muita sorte com os seguros de saúde de agora. Eu não estou tendo. Está horrível, nada se consegue, difícil marcar, desmarcar, dá uma confusão geral. Eu nunca tive tanta dificuldade para me manter em saúde como eu estou tendo agora. Muita, muita dificuldade. E o seguro está lá, mas não acontece. Imagina quando nem o seguro estiver marcado. Se a gente reclama porque o seguro não está dando conta, imagina quando não estiver o seguro. Os mártires e seu clamor, é o quinto selo. O quinto selo abre para as almas dos que foram mortos durante a tribulação. E o que nós vamos ver que vai estar acontecendo ali, por que eles foram mortos? Por amor da palavra de Deus e pelo seu testemunho. Eles não vão negar a palavra de Deus e vão continuar testificando e por isso eles vão ser mortos. E eles estão diante de Deus e clamam por vingança. E eles dizem, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Eles nos mataram. Eles nos perseguiram. Senhor, o Senhor não vai nos vingar? Até quando o Senhor vai esperar por isso? Então, esse é o clamor dos que foram mortos durante a tribulação diante do trono de Deus. E o verso diz que a cada um foi dada uma veste branca e foi lhes dito que repousassem ainda. Até que também se completasse o número dos seus conservos que haviam de ser mortos. Então, o que Deus está falando? A resposta de Deus é a seguinte. Coloque a sua roupa branca, a sua roupa que você merece. Se veste de acordo com... Você foi um mártir e você merece honra. Então, veste sua roupa de honra e espera. Porque nós temos que esperar por aqueles que ainda vão ser salvos. Aqueles que ainda vão morrer para se unir a vocês. Deus tem um tempo. Um tempo certo, um tempo justo. E Ele tem propósito. Nada que Deus faz é sem propósito. Então, existe o tempo de esperar. E temos que esperar até que todos aqueles que vão morrer durante a tribulação para ser salvos, eles sejam mortos. Então, é interessante a gente falar, né? Que vão morrer para ser salvos. Mas, essa é a verdade. Vão morrer para ser salvos. Esse tempo aí é o tempo dos judeus? Ainda não. Os judeus vão vir daqui a pouco. Ainda não? Não. Esse aí é do povo de todo lugar. Os judeus vão ter uma atenção especial daqui a pouquinho. Interessante como o versículo fala ali, né? E a cada um foi dada uma peste cumprida, uma peste branca, quer dizer. E aí, esperando pelos outros. Pelos outros. Eles estavam por vir. Mas, também, já se preparando para a festa, né? Quando a gente se prepara para uma festa. Você já está recebendo sua recompensa, já está se preparando para o que há de vir. Mas, espera e tem um pouquinho de palco. De calma. Ainda tem gente para chegar. A festa ainda não está aberta. Ainda tem convidados no caminho. Fala. Se alguém está falando para repousar, então vai estar dormindo? Não. Vai repousar sim. Descansa. Relaxa. Porque o que se repousar significa é relaxa. Curte. Fica na sua. Entende? Não para de reclamar. Deus está no controle. É o que a gente faz aqui. A gente vai tentar fazer lá. Hein? Não se preocupe. Deus está no controle. Ele sabe o que está fazendo. Ainda tem gente para chegar. Veste a sua roupa. Se prepara para a festa. E espera. É o que ele está dizendo. Tá bom? E a seguir, o sexto selo é aberto. E no sexto selo, são calamidades que vão acontecer na Terra. E aí, que é a parte que a gente teme muito também. A gente teme a doença, as pestes, tudo isso, a guerra. Mas quando a natureza começa a se revoltar, a coisa fica muito mais feia. Porque a gente não tem chão firme para pisar, né? E olhei e eis que um grande tremor de terra começou com o terremoto. O sol se tornou um negro. Imagina de dia, onde devia estar um sol quente. De repente, tudo está escuro. E vocês sabem que nada vai crescer se não tem sol. As plantas, a própria comida que já está escassa, vai ficar pior ainda. Certo? Então, tudo vai ficar escuro durante o dia. A lua se torna como sangue e as estrelas caem sobre a Terra. E ele fala de uma figura interessante. É como se uma figueira tivesse toda cheia de figos maduros e o vento empurrasse essa figueira e ela soltasse os seus figos sobre a Terra. Então, as estrelas vão cair com força sobre a Terra. Não vão simplesmente despencar. É como se elas tivessem sido lançadas. Certo? Como um vento forte. E mais ou menos isso é o quadro que a gente vai ter. Nós vamos ter um grande terremoto, o escurecimento do Sol, a Lua como sangue e a queda das estrelas. Quatro fenômenos da natureza que vão acontecer ao mesmo tempo. Vão começar a acontecer e esse vai ser o quarto selo. Quando o quarto selo abrir, tudo isso vai acontecer. E aí, outra coisa interessante vai passar. Olha só. O céu vai se retirar, se enrolar como se fosse um livro. Um rolo. O céu retirou-se como livro e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Imagina a instabilidade. Não tem onde o seu pé parar, porque você vai estar seguro e vai estar no lugar no próximo segundo. Entendeu? Então, muita gente vai morrer nisso aí. Por isso que ele diz que a Terra vai ser um quarto da população vai levar. E cada um desses desastres vai levando mais pessoas. E ele continua dizendo. Os reis da Terra, agora olha só. Os grandes, os ricos, os tribunos e os poderosos. Os que têm moradas grandes e seguras e lugares fechados e preparados para terrorismo, para bomba, para tudo. Eles vão correr, assim como o servo e todo livre, para se esconder nas pedras, nas rochas. Porque não vai ter lugar que eles vão poder se esconder sobre a terra. Então, eles vão tentar se esconder nas cavernas e nas rochas das montanhas. E aí, vem a palavra no verso 16. E diziam aos montes, olha bem, isso que eu falei para vocês. Não é porque eles sabem, estão vendo tudo o que está acontecendo, a ira de Deus, o pessoal que foi levado da igreja. Nada disso os convence. Eles dizem aos montes e rocheiros. Em vez de dizer, Senhor, aceita minha alma. Anticristo, pode me matar. Estou pronto para ir. Eu sei agora a verdade. Estou indo para o céu. Ele diz, cai sobre nós e esconde-nos. Eles ainda estão procurando se esconder. Eles não estão se arrependendo. Eles estão se escondendo. Esconde-nos do rosto do que está sentado no trono. Gente, quando a coisa fica preta, corre para Deus. Longe de Deus, não. Não se esconde de Deus, não. Quando a coisa fica preta, a gente corre para o colo de Deus. É o único lugar seguro. Não tem terra, não tem rocha, não tem estrela, não tem sol, não tem lua. Não tem nada mais que nos dê segurança. Para onde vai correr? Pedir que as rochas não desvolam? Não. Correr para o colo de Deus. Oi, Anticristo, estou aqui. Sou crente, não vou me arrepender. Pode ir. Estou prontinho. Vai lá, passa. Isso que devia ser a atitude. Me leva. E ir diretamente para o trono de Deus, que é o único lugar seguro que vai haver nesse tempo. Porque é vindo o grande dia de sua ira. E quem poderá subsistir? Certo? Então, não tem esperança. Aquele que subsistir vai ser para um filho. E passando muitas provações. Quase que na realidade, não vale a pena de subsistir. Deu para entender o capítulo? E agora, onde estarão vocês nesse tempo? No céu. No céu? Tem certeza? Certeza. Não, não tem certeza. Tem certeza? Vocês precisam temer tudo isso que está descrito aqui? Não. A gente pode conhecer para saber o que os outros vão passar. E do que a gente está se sentindo. Mas a gente não pode temer. Por isso a gente não pode temer a mudança dos tempos. A gente não pode temer o que está acontecendo agora. Porque é parte do encaminhar das coisas. Então, a gente só tem que entender o que está acontecendo. E nada mais que isso. E eu vou terminar mostrando para vocês a progressão do que nós acabamos de ver. É um alerta. É um alerta. O ponto é esse. Você é salvo. Essa é a questão. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto